olá amigos do youtube tudo bem com vocês estamos aqui de volta mais um dia na estrada hoje aqui é o nosso segundo dia é o dia clareando e a gente saindo daqui de dourados hoje a nossa viagem vai ser de dourados até ouro branco do sul em mato grosso do sul é ouro branco do sul na verdade barra itiquira então pessoal peço que você acompanhe esse vídeo aqui com a gente mas esse segundo dia aí onde estamos fazendo o nosso retorno para casa e aí já clareou o dia a gente continua aqui na estrada na br 163 aqui ainda no mato grosso do sul e aproveitando aí a vegetação bonita essa estrada aí até que uma estrada que tava tava até boa não tava tão ruim graças a deus a gente foi avançando avançando devagar mas fomos chegando lá daqui a pouquinho vamos fazer uma pequena parada para abastecer o vanuzão porque vanuzão tem que comer também não é só ele não é só a milsa que fica com fome ele também fica com fome e se ele ficar com fome dá ruim né pessoal ele para a gente não pode não pode dar esse luxo e deixar o vanuzão com fome a milsa pode ficar com fome sim porque senão ela quer comer toda hora se deixar ela quer comer toda hora gente ser nem nem sabe vocês não estão vendo eu que sei que vivo 24 horas com ela ela tá falando mentira tá ela tá reclamando comigo é que eu tô falando mentira mas é verdade sem ver que é sempre é ela que está com fome aproveitar aqui para mandar os abraços para os amigos que estão sempre deixando comentário para gente aqui nos nossos vídeos e nosso amigo lá roberto carlos lá do rio de janeiro um grande abraço para ele para esposa e os demais amigos também aí que fizemos nessa segunda viagem também a gente quer deixar um abraço aqui para todos não vamos falar que o nome de todo mundo que é muita gente mas vamos deixar aqui sempre aquele abraço especial para vocês e aqui a gente está chegando aqui em rio brilhante né a gente não entrou na cidade estamos aqui na br163 e a hora aqui do do vanuzão fazer a brilhante a papinha dele né a gente abastecer aqui para gente andar aí mais uma boa quantidade de quilômetros esse posto aqui é a gente dormiu já nesse posto aqui é um posto bem tranquilo um posto legal pessoal aqui do posto é gente boa para caramba e os atenderam aqui muito bem e continuamos aqui na na estrada agora de novo na 163 e se você ainda não é inscrito nesse canal se inscreva nós estamos aqui com o nosso volare a8 retornando para nossa casa fixa lembrando que o nosso motorhome a gente chama carinhosamente de vanuzão ele ainda não está completo tá a gente está montando ele ainda já fizemos bastante coisas vamos continuar a nossa montagem assim que chegarmos em rondônia nosso destino final que é a cidade de ariquemes e aqui nós já estávamos quase chegando em campo grande né capital do estado do mato grosso do sul e mais um pouquinho vamos fazer uma parada para sim agora a gente almoçar porque a milsa tá com fome quando daqui a pouquinho a gente tá parando aqui e aí vamos conversar com vocês diretamente lá do local que nós paramos e é isso aí pessoal aquela paradinha agora para almoçar a milsa tá fazendo almoço na verdade ela já fez o almoço é só esquentando a comidinha comidinha e já tá ali no fogo aí ela tá já preparando para gente degustar estamos aqui ainda no mato grosso do sul é não sei precisar aqui a cidade né mas estamos aqui no quilômetro seis meia não seis quatro meia é aqui em frente a uma fazenda de avestruis tem uma fazenda de avestruis aqui muito famosa que nessa estrada que vende um monte de coisa de avestruis hambúrguer de avestruis óleo de avestruis é não sei o que mais de avestruis é tudo que você imaginar que tem de que possa ter de avestruis aqui nesse local aqui tem aí vende aqui vende tudo aí o pessoal para aqui para poder comprar as coisas e é assim é muito bonito lá para dentro lá só que nós não vamos entrar lá vamos só parar aqui mesmo para gente poder fazer a nossa nossa comidinha aqui comer e seguir viagem hoje o nosso objetivo é de chegar ali em é ouro branco ouro branco ouro branco do sul barra e tiquira no posto roma que é o posto que nós vamos dormir hoje as aventuras e as sagas continuam não é meu amor e tá lá comendo lá meu deus a mulher já tá comendo lá Jesus ó tá doido rapaz ela nem espera fome tá com fome tá vendo eu falo para vocês que ela fica sempre com fome você não acredita eu por mim eu andava mais um pouquinho ela não não tem que parar para comer agora é nem meio-dia ainda agora não é meio-dia assim gente meio-dia e um é por mim eu andava mais um pouquinho a gente tem mais uns 220 quilômetros para poder andar no dia de hoje e eu aguentaria até chegar lá nesses 220 quilômetros e só comer lá mas mas porém porém entretanto contudo todavia a milsa tá com fome então vou lá pessoal vou almoçar depois a gente volta na estrada aí valeu vai acompanhando nossos vídeos aí também se não é inscrito no canal aproveita aí para se inscrever beleza tamo junto fui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos juntos. Até o próximo vídeo, hein?